vamos contar a história hoje de jascônios jascônios era uma baleia uma das muitas aventuras de são brendan ou de são brandão como é conhecido mais aqui no português são brandão e seus monges é do encontro com uma figura marinha chamada jascônios os monges desembarcam numa ilha e aí eles pegam lenha para fazer fogueira mas a ilha começa a estremecer e a sacudir até o ponto que os monges resolvem voltar para o barco mas eles sem saber que estavam perturbando a baleia jascônios que dormia na superfície do mar há tanto tempo que plantas tinham crescido em suas costas caramba plantas cresceram nas costas da baleia porque ela estava vivendo no mar há muito tempo não devia se mexer então são brandão acalma o animal com um sermão esse sermão fala sobre a natureza do céu e da terra e a baleia jascônios carinhosamente reconhece o poder de deus antes de mergulhar nas profundezas do oceano deixando os monges continuarem sua jornada intactos e ela deve ter mergulhado nas profundezas do oceano e deve ter se liberado daquelas cracas que estavam nas costas dela né porque as cracas só estavam lá porque ela não vivia na superfície do oceano é isso aí pessoal essa é a história da baleia jascônios um abraço obrigado pela sua visita